Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar, tá bom? Tá vendo essa questão? É uma questão da Banca Cetred, concurso público de Canidé, município cearense, tá bom? E logo após a vinheta iremos resolvê-la aqui pra você no nosso canal no YouTube. Solta a vinheta e já já a solução dela inteiramente aqui pra você no nosso canal. Bora lá? Chegou aqui, de repente não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe teu like, participe conosco, estamos juntos aqui pra te ajudar. Nós. A soma das idades de Ana e Fabíola é igual a 44 anos. E quando somamos os quadrados das idades delas, obtemos mil. Fabíola, que é a mais velha das duas, tem. Pessoal, vou chamar a idade de Ana de X, a idade de Fabíola de Y, certo? E ele fala aqui, ó, que a soma das idades, ou seja, X mais Y é igual a 44. Então, primeira coisa. X mais Y é igual a 44. E quando somamos os quadrados das idades delas, obtemos mil. Então, o que acontece aqui, ó, com essa informação nova? X elevado a 2 mais Y elevado a 2 é igual a mil. Tá bom? O que é que ele quer saber a idade de Fabíola? O que é que ele quer saber o valor de Y? Y, certo? Quer saber o valor de Y. O que é que eu vou fazer aqui primeiro, ó, pra gente deslanchar essa questão no canal? O que acontece? Como ele quer saber o valor de Y, eu vou isolar o Y. O Y é igual a 44 menos X, certo? E vou jogar nessa equação. E no final, ao achar o X, eu substituo aqui e vou encontrar o Y. Com essa informação, Y é igual a 44 menos X, eu vou substituir na equação de baixo. Olha, nós temos que X ao quadrado mais Y elevado a 2 é igual a mil. Informação do texto, né? Só que eu estou dizendo o quê, ó? O Y, ele é 44 menos X. Onde tem o Y, eu vou colocar 44 menos X. Bom, esses três, parece ser um triângulo, quer dizer, portanto. Portanto, o quê, ó? Então, X elevado a 2 mais o Y, só que o Y é o quê? 44 menos X elevado a 2. Isso é igual a mil, certo? Só, pessoal, que aqui nós estamos diante de um produto notável, certo? O que é que eu vou fazer? Tenho que lembrar os produtos notáveis. Deixa eu colocar aqui pra gente, ó. Vou colocar aqui dentro desse retângulozinho aqui, ó. Nós temos o seguinte, A menos B elevado a 2, ó. A menos B elevado a 2. O que é isso, professor? É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o nosso A é o 44. Quem é o nosso B é o X. Então, eu estou diante de um produto notável. Produto notável, tá bom? Produto notável. É um tipo de produto notável. E é bom você ter uma definição de como são os produtos notáveis, beleza? Então, vamos substituir, ó. Nós temos X elevado a 2, mais quadrado do primeiro, ou seja, 44 elevado a 2, menos duas vezes o primeiro, 44, vezes o segundo, X, mais X elevado a 2. Isso tem que ser igual a mil. Ok? Então, vamos nós. Quando você elevar 44 ao quadrado, 44 vezes 44, isso quer dizer elevado ao quadrado, você vai achar 1.936. Então, X ao quadrado mais 1.936, menos, ó, 88X. Duas vezes o 44 vezes o X, 88X, mais X elevado a 2. Isso é igual a mil. Ah, professor, está aparecendo uma equação do segundo grau. Perfeito. Vou trazer tudo para o meu primeiro membro, que é antes da igualdade, é a minha esquerda. Então, X elevado a 2, mais 1.936, menos 88X, mais X elevado a 2, menos mil. Isso é igual a zero. Certo? Você tirou o mil de lá, não tem mais nada. Você tirou o que tinha, não tem nada. Então, X ao quadrado mais X ao quadrado, dá 2X elevado a 2. Quando você fizer 1.936 menos 1.000, dá 936. Então, fica menos 88X, mais 936, igual a zero. A única coisa que eu posso fazer é simplificar, dividir tudo por 2, tá bom? Para facilitar o meu cálculo na equação do segundo grau. O que é que eu vou ter? X elevado a 2, menos 44X. E 936, dividido por 2, você vai ter justamente 468. Mais 468. Isso é igual a zero, ok? O que é que eu posso fazer aqui? É uma equação do segundo grau. O A é 1, o B é menos 44, e o C é o 468, certo? 468. Então, para achar as raízes, né? Lembrando que eu vou pegar a idade positiva. Ninguém tem idade negativa. A idade é crescente, né? Tá certo? Então, nós. A é delta, é B elevado a 2, menos 4 vezes A, vezes C. Quem é o B? É o menos 44, só que elevado ao quadrado. Menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 468. Ora, vamos lá. 44, a gente já levou ao quadrado aqui, né? Já levamos ao quadrado em algum momento aqui. 1,936. Menos, né? Lembrando que base negativa expõe a gente para ficar positivo. Menos por mais é menos. Com esse mais aqui, menos. 468 multiplicado por 4. 1,872. Quando você fizer essa diferença, o que é que você vai encontrar? É, justamente, 64 positivo. E tem raiz, né? Então, lembrando que nós estamos achando o valor de X. Nós vamos pegar apenas o valor positivo. Então, X é igual a menos B, mais a raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá certo? Ora, o B dá menos 44. A menos 44. Mais a raiz de 64. Sobre 2 vezes o A. O A é 1. 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Dá 44. Ora, você tem ali 64, né? Mais 64. 2 vezes 1. Opa, 64 não. A raiz de 64 é 8. Obrigado, meu povo. Sobre 2. 44 mais 8 é 52. E a metade de 52 é 26. Então, 26 é para ser a idade de Ana. Só que ele quer saber Fabiola. Fabiola é Y igual a 44 menos X, né? Na verdade, já achamos. Ele quer saber a idade da mais velha, né? Que a Fabiola, né? Caso. Caso aqui, a Fabiola vai ser o maior valor, né? É mais velha. Que essa é a idade mais velha. Só já vamos usar a variável aqui. Não tem problema, não. Então, só para descobrir a outra. 44 menos 26, você acharia 18, né? Só que você troca aqui, ó. Você troca Y por X, tá bom? Nossa questão aqui. Uma mais velha foi... Afinal, é que ele disse que a Fabiola é mais velha, né? Mas, enfim. Enfim, questão resolvida para a gente, ó. X, Y e aqui é X, né? E é X. Beleza? Questão tranquila. Fabiola é a mais velha. Vamos chamar ela de X, né? Então, tá aí eu achando o valor 26. Ok? Não precisava nem fazer essa continha aqui, não. Então, tá aí a idade da Fabiola. Você pode pensar o seguinte também nessa questão, ó. Que é para você fazê-la mais rápido. Era X mais Y igual a... X mais Y igual a 44. E X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 1.000. Você pode pensar o seguinte. São números que quando você somar tem que dar em 4. E um é maior que o outro. Você pode pensar 6 mais 8 termina em 4. Dá 14, né? Aí você tentaria, ó. 26 mais 18. Dá o 44. Ah, professor. Depois que o senhor fez, né? Aí quando você fizer 26 elevado a 2, mais 18 elevado a 2, você vai achar sim o 1.000. 26 ao quadrado. 26 vezes o 26. Você vai achar 676. E 18 vezes 18, ó. 18 ao quadrado, né? Como a gente fala. 18 vezes 18. Você vai achar 324. Mais 324. Que de fato dá 1.000, né? Essa soma aqui dá 1.000 mesmo. 1.000 é igual a 1.000, né? Qualquer canto do universo. Então você pode pensar nessa ideia de terminação. Que é mais rápido a solução. Tá certo? Então tem a questão resolvida pra você, né? A idade da Fabiola. Que é a mais velha. Então o gabarito deu o item A de amor. Questão que você tem. Equação de segundo grau. Produto notável. Tem que lembrar a potenciação, né? Pra resolver muito. Tá aí bacana. Mas a parte lógica dela fica muito mais tranquila a solução. Você concorda ou discorda? Deixa o seu comentário aqui, tá bom? Olha o nosso vídeo da nossa campanha de 10K. Já já eu volto pra te avisar um negócio importante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa aqui. Lembrando a você que chegou aqui no nosso canal. Gostou dessa aula. Assistiu completa. Amou. Adorou. Gostou do nosso conteúdo? Lembra você. Inscreva-se em nosso canal. Participe. Interaja conosco. Você tem todos os tipos de vídeos aqui que vão te ajudar, ó. Sessão ao vivo. Você tem vídeos pra concursos lá que a gente resolve em formato de live. Faz a pesquisa aqui que você certamente vai encontrar em nosso canal o melhor conteúdo que vai te agradar e vai te ensinar. São mais de mil vídeos de qualidade imensurável para o teu aprendizado, tá bom? Então, curta, comenta, compartilha, interaja conosco e acesse ao nosso canal e compartilha. Manda pelos teus amigos. De repente, vire um membro do nosso canal, clica lá em assinatura e seja assinante aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado. Valeu. Jogo de bola? Tranquilo, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção, por estar aqui conosco, tá bom? Estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente. Dá um oi lá. Fala comigo. Vamos interagir. Assiste o nosso canal. Participe dos nossos cursos, tá bom? Nosso grupo do Telegram está também à sua disposição. Obrigado. Valeu. Muitíssimo obrigado mesmo. E até a próxima aula. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho